Oi gente, vou compartilhar com vocês. Como vocês podem ver, né gente, hoje eu tô de branco e azul e remete a Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, a minha mãe era muito devota, ela tinha a correntinha dela e rezava pra ela todos os dias e hoje eu quem rezo pra ela em homenagem a minha mãe. E tudo que acontecia, minha mãe falava, vou rezar pra Nossa Senhora das Graças, né. Então, né gente, minha mãe tinha uma devoção tão grande que um dia ela tentou até fazer de biscuit. Olha só, gente, vou estar compartilhando com vocês as coisas que a minha mãe fazia de biscuit, essa daqui era uma delas. Tadinha, né, sinto saudade da minha mãe porque sempre quando ia na sala ou sempre quando eu ia lá fora ou na cozinha, ela tava amassando e fazendo massinha, né. Ela tinha um carinho tão grande por as coisinhas que ela fazia, ela vinha toda hora e falava pra mim, ô rei, tá bom? Ficou bom, rei? Dizem pra mãe, você acha que ficou bom mesmo? Você acha que a mãe tem que melhorar mais o que aqui? E dá saudade, sabe? Ela ficava furando, isso aqui tudo furinho da caneta, ela furava. Depois que ela fazia massinha, ela ficava furando assim, sabe? E coitada, né? Deixou essas coisinhas pra gente, né? E é isso. Obrigada. 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 Obrigado.